Apesar de tudo, o Rio de Janeiro continua lindo, sob os pés do Redentor. Está o Rio de Janeiro, batizado de São Sebastião, que se chama Ossoce, lá no terreiro, contemplar da pista chinesa. São dos olhos de quem vê tanta beleza, tem samba na lava, foi quem pagou de forró, o futebol no Maraca, arquitetura do barroco ao cocó. Tem samba na lava, foi quem pagou de forró, o futebol no Maraca, arquitetura do barroco ao cocó. Vem ver o sol se pôr, na pedra do arco a dor, o bar e do lembre ao portão. O sani carioca não existe mais igual, a copa e vem a cidade floresta e sorrindo. Apesar de tudo, o Rio continua lindo, em meio à cidade floresta e sorrindo. Apesar de tudo, o Rio continua lindo, sob os pés do Redentor. Está o Rio de Janeiro, batizado de São Sebastião, que se chama Ossoce, lá no terreiro, contemplar da pista chinesa. São dos olhos de quem vê tanta beleza, tem samba na lava, foi quem pagou de forró, o futebol no Maraca, arquitetura do barroco ao cocó. Tem samba na lava, foi quem pagou de forró, o futebol no Maraca, arquitetura do barroco ao cocó. Vem ver o sol se pôr, da pedra do arco a dor, o bar e do lembre ao portão. O sani carioca não existe mais igual, a copa e vem a cidade floresta e sorrindo. Apesar de tudo, o Rio continua lindo, em meio à cidade floresta e sorrindo. Apesar de tudo, o Rio continua lindo.